Se é pra começar falando de amor, eu silencio as minhas palavras e grito a poesia de Belchior. Viver é melhor do que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer isso mais de uma vez, talvez todos os dias, quando o olho descola ou quando o corpo descansa. É preciso dizer pra si, pra si mesmo, eu sei que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. É preciso dizer que o amor é uma coisa boa. é um sagrado lugar que a tua fé decide estar. É um templo que se ergue dentro de nós, em qualquer lugar. Eu gosto de dizer que todo altar é uma espécie de portal. Um portal que possibilita um novo começo. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Sou amigo do Lucas e do Douglas. E um momento que também é muito especial, muito simbólico para mim. E acho que para muita gente que está aqui também. E aí é muito emocionante. Porque eu acho que as pessoas da nossa geração, principalmente, quando elas começaram a descobrir que tinha uma orientação sexual diversa, a gente foi praticamente ensinado que algumas coisas a gente teria que abrir mão. Amar, casar, ter filhos, ter uma família igual todo mundo. A gente praticamente foi ensinado que isso não era para a gente. Que a gente não tinha referências. Ninguém queria falar sobre isso com a gente. Ninguém queria nem saber. Mas tem uma coisa que eu acho que faz a gente ficar forte para poder superar isso tudo, que eu acho que é o amor. nas diversas formas, né? O amor da nossa família, dos nossos pais, principalmente. O amor dos nossos amigos. E quando a gente encontra uma pessoa que faz a gente querer dividir a vida, né? Tudo. E aí quando a gente sente isso, a gente fica forte demais, né? E eu queria, em nome de todo mundo aqui, desejar cada vez mais alegrias. Todas as que vocês têm direito. Que vocês sejam muito felizes. Que vocês façam uma família muito linda. como vocês merecem. Como vocês já estão fazendo. E eu queria poder estar junto sempre. Para poder compartilhar todas as conquistas que eu sei que serão muitas. E estou sempre à disposição para vocês precisarem de alguma coisa. Estamos aí. Amo vocês. De verdade. Muito obrigado. Diz o ditado que nos pequenos frascos se encontram os melhores perfumes. Pois no meu caso foi diferente. Eu achei um de 200ml, tamanho família, edição limitada e ainda em promoção. Porque o Douglas da época era residente e não tinha dinheiro. Mas com uma fragrância que eu ainda não tinha conhecido. O amor. No começo, eu só pensava como o Lucas era diferente. Como poderia dar certo uma relação com duas pessoas com pensamentos e atitudes tão opostas. O Lucas, a personificação do bom partido feito para casar. Criado em família mineira, sério, disciplinado, observador, estudioso, zero musical, leonino, ama vôlei, metódico, caseiro e sempre o último a sair do consultório. Já eu, vocês sabem. Criado em família simples, falador, extrovertido, micareteiro, engraçado, um pouco lesado, não vivo sem música, capricorniano, não sei nada de vôlei, mas também sempre sou o último a sair. Só que das festas. Mas quer saber? Eu amo as nossas diferenças. Cada uma delas. Eu adoro você me explicando sobre as histórias de cada país que nós conhecemos enquanto eu fico imaginando Gente, pra que saber isso? Adoro você me dando dicas de como ser chique enquanto eu tento te convencer que é melhor a gente comer de colher que cabe mais comida. Eu adoro você me ensinando como ser um grande empreendedor enquanto eu te ensino que aí precisa às vezes a gente parar, desacelerar e deixar a vida um pouco mais leve. Ao longo desses últimos anos juntos percebi que o verdadeiro amor não é sobre encontrar alguém igual a você mas sim sobre encontrar alguém que te faz ser a melhor versão de você mesmo. Hoje celebramos o nosso amor nossa parceria nossa amizade mas também celebramos a nossa família os nossos amigos e tudo o que fez com que estivéssemos aqui na frente um do outro assumindo o compromisso de que não importa o que aconteça a minha mão sempre vai estar considerada por você. Douglas, você é tudo o que está faltando na minha vida porque a gente se complementa de um jeito que eu amo. Eu acho que a gente pode perceber rapidamente talvez logo ali no primeiro encontro o quanto a gente é diferente né? você adora uma balada eu nem tanto você é mais sociável impossível e eu com a minha dificuldade de fazer novos amigos eu sou um cara super organizado já você nem tanto eu sou mais fechado mais calado que você leve extrovertido e o mais curioso é que essas diferenças nunca colocaram um pingo de dúvida sequer na nossa relação e sabe por quê? porque as nossas diferenças se complementam nosso amor é leve nosso convívio é divertido e a gente ama estar junto casar com você não demanda coragem pelo contrário rejeitar essa vontade seria custoso para mim você foi o maior responsável por estarmos agora vivendo isso fez tudo fluir de maneira muito leve muito natural como sua forma mesmo de viver a vida e eu amo muito isso e é muito bom olhar para trás e ver tudo que a gente construiu é uma delícia olhar para o presente e ver tudo que estamos vivendo agora e é excitante pensar no futuro e imaginar quanta coisa boa ainda vamos viver eu te amo Douglas e hoje o nosso pra sempre começa oficialmente maridos casados eu peço um beijo para comemorar eu te amo 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 Douglas e Lucas, estou aqui para desejar mais sucesso para vocês, muitas alegrias, que vocês continuem vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas, que vocês conquistam mais coisas incríveis do resto da vida Douglas e Lucas, meus queridos, eu espero que vocês sejam muito, muito, muito felizes, que vocês continuem com essa energia gostosa, complementar o que vocês têm e que a família agora está crescendo, que vocês estejam linda, perfeita e eu estou muito feliz com vocês de verdade, contem comigo parabéns parabéns, foi lindo, muito obrigado pelo convite e estou torcendo para vocês, tenho certeza que vocês vão ter uma vida fantástica, maravilhosa e muito feliz meu irmão querido e amado, me pegaram um desprevenido aqui de surpresa para te mandar um recado e que falar para o meu irmãozinho mais novo, que eu sempre amei defender e estar junto com vocês, a gente sempre esteve junto e o que eu quero dizer para vocês e para o Douglas, cara, é que sejam felizes, vivam o momento, vocês são lindos, eu amo vocês profissionalmente meu irmão, você sabe disso, sempre sou, então nesse improviso, cara, que vocês tenham uma vida iluminada, cheia de luz, alegria e amor que seus filhos possam crescer com toda a saúde do mundo, eu tenho certeza disso, te amo muito, fiquem com Deus, Douglas, um beijo Ei, cunhado, ei, Douglas, que agora é meu cunhado também, né, somos tão cunhados, parabéns por esse dia, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui que por um minuto a gente poderia não estar, que foi um sufoco danada, fiquei arrasada de não poder estar presente, graças a Deus deu certo e agora com essa notícia maravilhosa dos dois bebês e mais um aqui no forninho, que vão ser um mês de diferença, né eu desejo que eles cresçam juntos, nessa família linda, né, com muita saúde, que a gente possa estar cada vez mais juntos e é isso, eu desejo um mundo de felicidade para vocês, amor, alegria e muitas conquistas aí pela frente Deus abençoe a família de vocês e essa nova união, beijo, amo vocês Luquinha, você e o Douglas, eu desejo do Futuração uma nova vida, uma nova vida de felicidade, muita saúde e que vocês sejam felizes, gente, com esse novo caminho de vocês, obrigado, um abraço, fiquem com Deus Meninos, falar o que para vocês, né, vocês, assim, o Lucas é meu filho querido, meu filho amado que já emocionei, né, um filho que eu amo muito do coração, que cuidei e o Douglas virou esse filho também, muito querido eu espero que essas crianças só tragam alegria para vocês e se eu desejo alguma coisa no mundo, é que vocês sejam muito mais felizes do que eu mesmo amo vocês para sempre, por quantas vidas eu te perco meninos, vocês são especiais, a festa está maravilhosa quero desejar felicidade para vocês, um mundo de maravilhas para vocês está tudo muito lindo, vocês merecem, parabéns, obrigado, beijo para vocês Douglas, Lucas, eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, que a união de vocês seja contemplada de tamanho eles, que vocês possam ser felizes juntos e saiba que eu estarei sempre à disposição de vocês não só como irmão, mas agora como cunhado, Lucas, de coração, sucesso Deus abençoe vocês Olá Douglas, olá Lucas, passamos para parabenizar vocês por essa união linda desejo que Jesus seja o centro dessa união muita prosperidade, muita saúde, bem, amo vocês Lucas e Douglas, que festa linda, que bênção maravilhosa que vocês receberam hoje aqui os amigos da família, de quem amam vocês eu e o Itávio desejamos que vocês sejam infinitamente felizes que vocês possam, cada dia mais, construir essa relação e fazer com que o outro se torne uma pessoa melhor ainda do que vocês já são muito obrigada por participar, gente, desse momento tão incrível tão maravilhoso que a gente pode desejar é que vocês sejam felizes e coloquem sempre Deus no centro da vida de vocês que não tem erro, um beijo